MÚSICA Abasam Abasam Proque de maras Vá Abasam Vá Cida de trás Sai de trás Vá Vai 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 Isso Levou a merda! Experiência pra sua partida Que que levou? Carroço Você errou pra caralho Saiu pra baixo Ela fez assim Valeu isso Valeu E aí DJ? Pode fumar que a ta marineira ta 1 a 0 Já tirou uma DJ? Rápido E aí Glaucio? Que abadono fechando Que abadono fechando Dia ta muito liso Dia 13 Marlon Dia 13 papai ta ai Dia todo Só vem quem vai bancar É um galo no Lopim contra o Marlon Lá do JPF E aí Yuri ta abaixando? Não abaixa não Não abaixa não Vamo a voar Hoje a gente vai voar Hoje a gente vai voar muito né Japa? De pivô pra pipa? De pivô pra pipa Já era com vocês Comigo pra pipa Comigo pra pipa Agora a gente vai voar A gente vai voar com a pipa A gente vai voar com a vaga A gente vai voar com a vaga Rapaziada do guarda ai ó Representando Isso daí Isso daí Fica perdoe que ele não daria não Agora a gente topar com arroz Topar com arroz Topar com arroz Mas deixa eu olhar aqui pra cima Agora é minha Caraca subiu 80 tonal mano Vai carron lá subiu 90 tonal Caraca 80 tonal Vai pra fabricar lá mano Vai carron é meu É teu Japa? Carron é meu Cruzão Quero ver Cruzão coitentão Quero ver Cruzão coitentão Quero cruzar de metrinho Como é que cruzar de metrinho lá? Não tá lá lá Ah Tô puxando a parte de nós Pra misturar Ah ele tá vindo aqui dentro tá? É o Daniel mano Vira o Oxe mano Crava nele Mas técnico vem na pita A rosa do Japa A azulzinha do Yuri Aí molecão Aí molecão O Portel parou Suou mas Suou mas Tem muito ruim pra eu tirar a pita Qual é Frío Cadê o peão dele? Ali rapaziada Ali ó oitentão no macarrão ali ó Vai E aí vai virar aí ó E aí virou vai 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 foi boa é a minha mãe tá começou o aparelho e eu não tenho já bandeirantes o canal do esporte Dois a um, tamadinho. Vai no pagode? Vai no pagode? É de 70 hoje. Que isso? Mostra aí o poder. Esquece. Ah, caprichou, meu irmão. Vai lá, vai lá. O jogador cara lá. E os caras viraram a pipa. Tá, moleque. E vai. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Vai, 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 levou. A deca? A deca? A deca? A deca? A deca. E aí Yuri, o que tu achou Do teu conterrâneo lá do guarda? Cruzão? Cruzão de homem? Aí, menorzinho aqui, o menorzinho é brabo Onde que tem uma área que o menorzinho desse faz Não cruza desse, DJ? Só aqui na favela Vai, 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 vai Vai, 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 vai Ele encerrou, ele encerrou Ele encerrou Ele encerrou Ele encerrou Ele encerrou Pessoal, as desculpas aqui, Ivan, as desculpas Passou, três a dois, três a dois Desce mais Mais esquina, mais esquina, mais isso, agora Desce mais Deixa ela aí, deixa ela aí Isso, moleque Vai, puxa, 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 puxa Bateu logo Vai daí, vai Vai, vai Negócio é um tose, irmão Se você voou, não interessa Negócio mesmo é um tose Valeu, Yuri Vai sair lá no canal, lá, o Lapinha aí, ó Tá, tá, três a três agora Chegou o Lapinha aí, ó Lapinha do Puxão Tá, três a três agora Legal E vem, mano No meio da linha Tão no macarrão, não tá mais lá não, tá? Aí, agora é com... Aí sim, garoto Garoto bom Garoto gostoso? Eu ia falar gostoso Mas ele é gostoso Vai, gostosão Ih, vai puxar pra mão Ih, já tem Olha lá, pô, eu tô aqui, cara Olha lá, pô, isso ali O clima tá gostoso Dá tempo de dar um negócio legal de embrenquinho? Não, não, não Pô, mas vem andando pra depois voltar pra pá Para, cara Olha lá, o pião do amendoim lá Esse ali, não, esse ali Foi uma pena, né, Marlo? Dá pra tirar ele, porém Oi? Hoje eu tô off Só tô admirando O que abevoluiu Molezinha de cortar os caras Molezinha, explica aí Esquipa o mistério aí Jugar pra baixo, aproxar e mirar pra brisa Tudo dá um pra mão? Tudo dá um pra mão Atua, Japa O mano da Japa é o pião do mano do Japa Essa defesa é de fim Vira Tá virando, tá virando, tá virando, tá virando Virou, 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 Jinho Ih, caralho, bateu já, Japa Vem dentro de uma dona, Japa Só pra bater com a barriga Estampou Não vira aí, Japa Vira aí, Japa Vira aí, Japa Bota aí, bota aí Quero ver tu cortar o cara lá, Japa Não, não, o Daniel, cara Não, o Daniel já foi embora Já tem, já Duas porradas foram embora Já tem, já Pode ir, pode ir, se quiser Ai, cuidado aí atrás aí Tem linha no chão Tem linha no chão Ele vai virar, ele vai virar, DJ Ele vai virar Cruzão, cruzão, cruzão Puxa, 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 puxa É A salvação vai ser o quadrado e vergadão Mas tá bom, hein Tá bom? Puxa aí, puxa aí pra tu ver Vai tirar geral, vai tirar geral Vai tirar geral Corteiro do guarda Corteiro é tua, Cardinho Dá um tchau antes de cruzar, Rui Dá um tchau pra rapaziada Dá um tchau Manda um alô pra rapaziada lá Eu gosto, seus amigos lá Fé pra quem? Fé pra quem? Fé pra quem, Yuri? Vai mandar um alô não, seus amigos? Tá com vergonha, tá concentrado Mandalinha, meu irmão Ó o moço de óculos aí, ó O moço de óculos aí Mandalinha, mandalinha Aí, meu irmão Mandalinha, mandalinha, mandalinha Mandalinha, meu irmão Vai na infelha agora não Vai na infelha agora não Não entrega ouro não, mano Pra esquerda, meu irmão, pra esquerda Não, Yuri Aí, tá nervoso Ó o cruzado rapidinho, cara Só deita dentro de lado, cara Parei com esse lado nas três Aí, desce agora lá Pô, acho que tá O cara tá dentro de lado Júri, vai lá pra esquerda de novo Abre o cruza O cara não pegou O cara não, pô, o cara tá nem pegando em tu, cara O cara não quer ódio Que eu andei lá em cima Mandalinha, cara Abre o cruzado Isso, garoto Não, calma Vai abrindo, isso, abre Abre mais Mandalinha, cara Fica com medo não É, fica com medo não, Yuri Agora controla Desse retom agora Agora vira pra... Isso, vai, garoto Vai, bonitinho Pra puxar mesmo Pra aí não, Yuri Pra aí não Agora, agora Pra aí não, Yuri Puxa, mulher Puxa, puxa, puxa Vai embora, vai embora, vai embora Caraca Não, não, deixa o menor Não, 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 aí Volta pro guarda Aí, aí Hoje Feliz salvação Hoje Tamarineira foi espancada Lapim, cortou ninguém Até comendo tamarindo aqui agora Bem azedo Comendo tamarindo Pra ver que hoje foi azedo O moço do óculos DJ O moço do óculos Tá aqui desde meio dia Soltando pico Pelo salzão Caralho, cara Aí, ó a figura Pô, eu tô triste Pelo meus amigos Não, tem que fazer uma figurinha dele Pra lá Rapaziada, eu tô triste Pelo meus amigos Pô, nada mais Com o óculos desse rosinha Aqui, ó Na, na, na Na, na Fundo de garrafa Dá pra ver o cruz de perto Esse daí, ó Esse óculos dele Dá zoom na pipa Dá pra ver Ele toma porrada Na boa, né Ainda boa E o André Cadê o André da bandeira O André tem que ser Mandado embora André é prostituto André é prostituto Dia 13 Andrézinho é prostituto Andrézinho Andrézinho falou que só solta dia 13 Dia 13 O pau vai quebrar, rapaziada Só quer tomar porra Aí, bota isso daqui no alto, menor Bota isso daqui no alto Ó, de 70 pra cima Dia 13, domingo Cai agora Tô avisando, hein Então é isso, DJ Mais um dia Às nove horas da manhã Já começa, valeu? Vai chegar, velho Vai botar, então? Vou botar o Jerequim Vou botar o Jerequim Vou botar o Jerequim Vou martelar lá Quero ver agora, então, rapaziada Vai subir a última linha Último espirro do Mamá Alô, Belinha Um abraço pra ela, né, não, tio? Mandar um abraço pra Belinha O que é da última espirro do Mamá? Tira esse oitentão que tá difícil Tá vendo, tá vendo Não acabou, não, hein, rapaziada Não acabou Eu acredito no DJ DJ 47 do segundo tempo Vou botar agora Minha primeira é aqui Mas que eu já tirei Tá, mano Tá, mano Já vou uma pra ele, tá? Para de ficar onde ele Corta aqui Corta aqui Corta aqui Ainda fica no Líder Ô, meu nome Já tem, mano Eu tenho 80, filha Minha de mim é 2 Abre bem, DJ Pra fazer um cruzão De final de dia Tá ligado? Cruzão de final de dia Ele vai botar pro alto Ele vai botar pro alto Olha a linha mesmo, filho O cara mesmo é pra onde Eu pego ele Vai acabar com a melha assim Vai acabar com a melha assim Ó, mó barrigão Calma, cara Calma, cara Tá virando, moleque Caralho, tá virando, moleque Ele vai botar tudo em pé Ele botou em pé Calma, calma, cara Vai, 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 vai Cadê? Já passou direto, hein, cara Mas ele já passou direto Bandeirantes A salvação da praça É, rapaziada, infelizmente Tamarineira hoje mamar Não, hoje eu vou fechar o vídeo com mamar Se eu fosse você, eu nem botava esse vídeo aí Mamar, o que aconteceu? Frango de mamar, né? O melhor não há Mamar, o que aconteceu hoje com a tamarineira? Uma vergonha, mamar Uma humilhação, né? A gente esperava mais, não esperava não, né, meninos? E na malha é aniversário do mar, mano Aí, pai do quiabo aí, rapaziada Aí, ó Grande mamar, bate aí, mamar Olha isso aí, relíquia da favela Mala, fala aí Ele soltava muita pipa, jogava muito futebol Jogava botão, pingue-pongue Futebol de medo Todo dia Fala aí, DJ, aí, DJ Infelizmente, macarrão hoje, Damiel Eu acho que é a primeira vez que a equipe de lá Primeira vez que ele ganha, né? É? Primeira vez E aí, Yuri? Uma hora tinha que acontecer É, é Depois que... É Não sei quantas vezes Verdade, verdade A gente tem que deixar as vezes Olha esse cara aqui O moço de óculos O prostituto Vem cá, quer cortar cabelo? Como é que faz o Marlon e Glaucio? Associação, agora Aí, mas só vem a noite Porque de tardezinha a gente tá soltando pipa Então, rapaziada, quer cortar cabelo de qualidade Dez da manhã Às três Vem no Marlinho Em diante a gente tá soltando pipa Quando der seis, sete horas A gente volta a cortar cabelo de noite É isso aí Abre de noite, Marlon? Abre Só hoje que não vai abrir Que... É só aniversário Rapaziada, corta muito Tem muita bagagem aí É, que se dependesse da pipa A gente vai passar fome Verdade DJ, arrasta pra cima agora? Ou tem alguma coisa pra falar? Eu perdi minha linha Alô, Felipão Arrasta pra cima de... Arrasta, arrasta Assim, assim Arrasta, volta Arrasta 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 Cadê o meu cortou do Arriba Sem tela Ó, não adianta falar que me cortou agora Porque eu estanquei Ah Pode perguntar eles aí Ah, meu tio foi o cara Estou com o Marlinho hoje Quem? O cara está com o Marlinho hoje Macarrão Você nunca teve um dia tão glorioso como esse Pode falar, pode falar Ó o cara ali, o cara ali, Marlon Ó o cara ali, parceiro O cara é aquele ali Tá nervoso Mas primeiro, quando eu cheguei o Marlinho hoje Eu falei, quando eu cheguei o Marlinho hoje Peguei 200 anos Eu falei, vou comprar só esse daqui Que eu sou que ser Caraca, aí Tirou legal, aí Aí, rapaziada Abaixa aí, abaixa aí Abaixa aí pra gente ver o peão Macarrão, macarrão A última agora? Tudo pro alto, todos os cruzes Macarrão, fala comigo Não, eu quero fazer uma pergunta Tá de encerramento Peguei o Marlinho Meu papo categories Dorera Eu estabeauei meu pedo O meu... Vai ler, vai ler por Na hora que eu cruzei Meu pai começou Né né que só fez assim Pra continuar immediatamente Mas o meu meu pipa Com o meu pai na mão No meu pai na mão Machado Meu pai flui, meu pião No seu pai na mão Estão quase na mão Marianne Mas o meu pião tava lá E dia A educação Galera Reventou na mão Macarrão, agora a pergunta É o seguinte Você se lembra assim Alguma vez que tu abaixou a pipa? Clax Thomas E esse poder de quem é que é essa linha, seria de quem? Machado Pico, tá bom, só uma demonstração pra você. Mostra aí, mostra aí. Ó, tem uma demonstração aqui, tem uma demonstração aqui, ó. Aqui, olha a linha. Olha a linha, olha o Leide, olha o Leide, olha o Leide. A linha, minha quatro poderes. Macão, eu acho que a linha foi só um cumprimento, porque hoje tu tava brabo, irmão. Aqui a linha, pezinha. Pezinha, tis dente, pezinha, aqui a minha, a linha. Aqui a minha, pezinha, aqui, a minha. Pra mim foi só um cumprimento, hoje o macarrão tava com tudo, irmão. É, isso daí. Macarrão, se você tivesse o tanto puro hoje, tu cortava, irmão. Que hoje você tava... Eu, meu primo, meu parceiro. Vem cá, a gente tem que falar do cara, meu parceiro. Ó, aí. Macarrão, fala aí do macarrão. Primeira vez que ele abaixa a pista. Não, abaixa a pista cruzando, porque quando ele ficava de aparo, ele abaixava direto. Ele parava, abaixava, parava, abaixava. Foi bonito, foi bonito. Foi, toda a sua mão. Qual é o título desse vídeo? Macarrão amassa. Macarrão amassa. Amassa, amassa. Macarrão, hoje só em pé, filho. Macarrão amassa, parceiro. Macarrão, hoje tu vai... Macarrão, macarrão. Arraita pra cima, então, macarrão. Macarrão, arraita pra cima, macarrão. Ó quem chegou aí, já ganhei a bala aí. Ô, macarrão, é contigo, olha, finalização. Ele não tá me ouvindo. Aí, macarrão, fala aí, pô. Fala aí, pô. O macarrão, arraita pra cima, DJ. Não perdeu pra ninguém. Macarrão. Caraca, ele não sabe. Machado, machado. O macarrão, o macarrão, a pipa, a linha presa aqui, cortou o... Cortou o dinheiro. Então, macarrão, arraita pra cima. Fala aí, macarrão. Fala aí, o que que tu fez hoje? Fala aí. Ele... Ô, macarrão, arraita pra cima, DJ. Não dá, não dá, Brasil. Não dá. Macarrão, faz só assim, faz só assim, macarrão. Faz só assim, ó. Não dá pra ninguém. Matheus, então, arraita pra cima aí, que o macarrão não aprendeu ainda. Ihhh. Tchau, tchau. Tchau, tchau.